Bom, e como você me perguntou sobre o som novo do Charlie Brown Vou tocar uma música nova aí pra galera do Multishow Ver o que vem por aí, certo? Liberdade acima de tudo Deixa eu ser quem eu sou Deixa eu ser quem eu sou Se quiserem viver na não deixem Deixem-me exercer na loucura e paz Se quiserem viver na não deixem Deixem-me exercer na loucura e paz Nunca nasci pra ser maluco E te fazer a tradução E a ser maluco E a ser maluco sai o mal Nunca nasci pra ser maluco E te fazer a tradução E a ser a maluco E a ser maluco sai o mal Deixa eu ser quem eu sou Se quiserem viver na não deixem Deixem-me exercer na loucura e paz Se quiserem viver na não deixem Deixem-me exercer na loucura e paz Se quiserem viver na não deixem Deixem-me exercer na loucura e paz E a ser maluco sai o maluco E a ser maluco sai o mal De verdade é sua, de fato Que vem com a vida, que vem com o futuro Que vem com a vida, que vem com o futuro E verdade é sua, de fato E se quiserem viver, não deixem Deixem me descer na loucura e paz Se quiserem viver, não deixem Deixem me descer na loucura e paz Cada cima até o maluco, de fazer nada no sal Quer ser um maluco, quer ser malucozano Cada cima até o sal, quer ser malucozano Carigal! Peso da batida do errado que deu certo Olvente mais quente pela vibration Peso da batida do errado que deu certo